Detox Produções O Número 1 Da NETE Não nadei muito para morrer na beira Na grelha dos lamba E que é o demônio do Samazanga DJ Cirico De Zumba De Zumba grande Só confiça o mular responder De Zumba De Zumba grande Mediterrigham na porra De Zumba De Zumba grande Annesha De Zumba De Zumba grande Do Cápele De Zumba De Zumba grande Até me enfrento De Zumba De Zumba Mofer da Dui lamba De Zumba De Zumba grande Tu De Zumba De Zumba grande Toca no M lightweight De ZumbaANS Toca no mambo, é de zumba grande Já chegou a boi, já chegou a boi da melhoria Fiquem atentos a frase do dia Nem todos que te fazem o mal são do inimigo E nem todo mundo que te ajuda é teu amigo Não liga em malambas da vida Levanto pra vem dançar comigo Mostra esse teu toque favorito Mexe daqui, mexe dali Vá muita raiva nesse cabrito O povo pediu todo regresso Toque de zumba e sem sucesso Nossa só estava no direito Mas hoje em dia está numa vez Mas hoje em dia está numa vez É tipo um bebê que não tem berço Chameu dengue, é mequia De zumba, é de zumba grande O povo pediu, se a milha respondeu De zumba, é de zumba grande Bola mama De zumba, é de zumba grande Lola e vip De zumba, é de zumba grande Até mais fofo De zumba, é de zumba grande Piração king De zumba, é de zumba grande De zumba, é de zumba grande Eu sou um cunhado De zumba, é de zumba grande Toca no mambo É de zumba grande Toca no mambo É de zumba grande De zumba, é de zumba, é de zumba É de zumba, é de zumba, é de zumba Eu sou um cunhado, sempre do meu lado São muitas mudanças na vida Mas hoje em dia eu me sinto estado Mas hoje em dia eu me sinto estado O povo pediu, se a milha respondeu De zumba, é de zumba grande O cunhado e vip De zumba, é de zumba grande O bai to De zumba, é de zumba grande Toca no mambo, é de Zumba grande Toca no mambo, tome nota, isto é bíblico Deus te ama, Espírito Santo te salva Tira em clube, é de Zumba grande Na grelha de Lamba, é de Zumba grande É de Zumba grande, é de Zumba grande O povo que tinha o Zambila respondeu De Zumba, é de Zumba grande Igativo entre meu entend look De Zumba, é de Zumba grande ImanHzona разбuable De Zumba, é de Zumba grande De Zumba, é de Zumba grande TOCA ANDR sorted de Zumba, é de Zumba grande FU DJ boot De Zumba, é de Zumba grande Apor amado É de Zumba grande É de Zumba Grande Toca no Mambo É de Zumba Grande Toca no Mambo É de Zumba Grande DJ Ciri com sempre a batera Toca no Mambo